Eu vejo a espada sendo desipada, e o anjo guerreando dessa noite, o interessante é que esse anjo guerreia, e ele visita uma mulher chamada Maria do Socorro, você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus. É lembra, sub, decabra, recebe, quem é Maria do Socorro? Irmã mais velha, você me falou, me levou para tomar um açaí, como é teu nome? Eu estou quebrando uma obra de feitiçaria contra a sua vida aqui, e o diabo estava tentando impedir de todas as formas de você chegar aqui.